Estamos iniciando mais uma playlist no nosso canal, uma playlist voltada exclusivamente para o exercício da gratidão no nosso dia a dia. E no vídeo de hoje nós vamos começar enumerando nossas bênçãos. Talvez você já tenha ouvido dizer que devemos enumerar nossas bênçãos. Quando você pensa nas coisas pelas quais deveria ser grato, é exatamente isso que está fazendo. Mas você pode não ter se dado conta de que enumerar suas bênçãos é um dos exercícios mais poderosos que você pode fazer, capaz de revolucionar sua vida de forma mágica. Quando demonstra gratidão pelo que tem, por mais simples que seja, você vê tudo progredir na mesma hora. Se for grato pelo dinheiro que possui, ainda que seja pouco, verá esse dinheiro aumentar magicamente. Se for grato pelo seu relacionamento com outra pessoa, mesmo que ele não seja perfeito, as melhorias que haverá nele parecerão milagre. Se for grato pelo seu emprego, mesmo que não seja o trabalho de seus sonhos, as coisas começarão a mudar. Você passará a gostar mais dele e atrairá diversas oportunidades profissionais. Por outro lado, quando não identificamos nossas bênçãos, podemos cair na armadilha de enumerar as coisas negativas, mesmo sem querer. Fazemos isso quando falamos sobre aquilo que não temos, também enumeramos coisas negativas quando criticamos as pessoas e jogamos a culpa em cima delas, quando nos queixamos de trânsito, do tempo que perdemos em filas, o atraso dos outros, etc. Então, hoje nós já temos um exercício. Nós vamos escrever uma lixa no caderninho que você vai separar como seu caderno da gratidão. Ou numa folha, caso você queira fazer diário. Tem pessoas que fazem de lápis a grafite, para ninguém ter acesso. Depois molam esse papel, jogam esse papel. Eu, particularmente, faço um caderninho da gratidão, porque o exercício de escrever nos desacelera. Ele alivia a depressão, ele melhora a ansiedade e existem estudos sobre isso. Então, ele além de lentificar o pensamento, ele desacelera esse pensamento, ele nos dá a oportunidade de materializarmos o que pensamos. Então, vamos otimizar o nosso tempo, vamos fazer do nosso ócio um ócio produtivo, aproveitando esse momento para o nosso exercício de gratidão. E depois não vai ser nem o aproveitando, vai ser por prazer. Então, para começarmos a enumerar as nossas bênçãos... Você pode, primeiro, customizar o seu caderno, você pode colocar uma frase sobre a gratidão. E na página seguinte, você vai dividir uma folha em categorias. Primeira categoria, saúde e corpo. Segunda, carreira e trabalho. Terceiro, finanças. Quarta, relacionamentos. Quinta, desejos pessoais. E seja, bens materiais. Então, em cada uma delas, você vai falar sobre o que você deseja. Então, nós vamos se intitular de a mágica da gratidão. Então, todos os dias, ao acordar, logo que acordar, nós vamos fazer uma lixa de dez bênçãos das nossas vidas, pelas quais nos sentimos gratos. Quem já faz a entrega do capital de graças, ajuda muito para saber o que nós vamos agradecendo. Além de fazermos essa lixa, pelas quais nos sentimos gratos, devemos também explicar o porquê que sentimos gratos por cada uma dessas bênçãos. Como são dez, eu costumo fazer assim. Eu escolho três bênçãos de coisas que acontecem já na nossa vida, como dormir e acordar, porque o Senhor está a nos sustentar. E eu começo dizendo, eu sou feliz e grata, porque eu durmo e acordo, porque o Senhor está a me sustentar. Então, são coisas existentes na nossa vida que você sabe que acontece, e você pode já ir falando do que está acontecendo. Então, você vê pela sua família, eu sou grata pelos meus cílios, pela minha saúde, coisas que você pode falar no momento. E eu deixo mais três para as coisas que eu já vou agradecendo, tipo, crendo, para ver. Que são coisas que você pode visualizar já acontecendo na sua vida. Então, você já agradece. Você agradece por esse momento de você sentir, de você visualizar o que você está desejando já como uma realidade. E você agradece. Eu costumo chamar de filme extraordinário da minha vida. Que é um filme do que você está desejando, Deus permitindo aquele acontecimento, o que é que você está sentindo. Então, nesse sentido, eu deixo para três coisas. E as quatro coisas restantes, são as coisas que acontecem ao longo do dia, e me rendem motivos de gratidão. E você vai definindo. Por você ter conseguido concluir o seu rosário, ou o texto, por você fazer suas orações, por você ter lembrado de agradecer pelo seu alimento. Inclusive, aqui no canal, nós tínhamos um vídeo com a oração do alimento. Tanto tem da mãe rainha, quanto tem uma oração espontânea, para a hora da alimentação, que eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo. E também, se você é como eu, que tem o diário espiritual, que tem as programações de ir à missa, de fazer obras de caridade, de ler a Bíblia, de rezar o texto, visitar o Santíssimo, contribuir com a obra de evangelizar. Tudo isso é motivo de gratidão, quando você cumpre uma dessas etapas. Por você ter lembrado de consagrar o seu dia, se você tem um empreendimento pelas suas vendas, vai aparecendo tantas coisas, que passarão de dez motivos de gratidão, com certeza. E se passar, você anota. Então, ao você concluir a sua lista, você lê o que você já escreveu, e você agradece. Muita gratidão, sentindo a emoção da gratidão no coração. E para o exercício de amanhã, nós vamos adaptar o exercício de amanhã para o santo da sua devoção. Você já vai escolher o santo da sua devoção. No meu caso, vai ser Nossa Senhora das Graças. E você já deixa ela no local visível, que sempre que você passe, você visualize a mesma. E muito bom também seria, como eu faço, eu uso a medalha. A medalha, como nós chamamos de medalha milagrosa, que é a medalha de Nossa Senhora das Graças. Então, o nosso exercício de hoje está terminado. Amanhã nós nos encontraremos novamente. E lembrem de separar o santinho de devoção da sua vida. E se você não lê a Bíblia regularmente, você lê pelo menos o Evangelho do dia. E caso você não tenha tempo de pesquisar qual é o Evangelho do dia, nós já estamos postando aqui diariamente no canal pela manhã. Você pode participar conosco da oração da manhã, que também tanto traz a oração da Mãe Rainha, a reflexão, o Evangelho do dia e meditação. Então, juntos, nos uniremos num só propósito.